Eu não nasci em um berço de ouro, mesmo assim eu sou abençoado Minha família sempre me ensinou o que é certo e o errado Tô na minha correria, em busca da vida boa Construir minha família e dar orgulho pra coroa Vários pilantra tenta atrasar, mas não arruma nada Que eu sou blindadão por Deus, tô firme e forte na batalha Tem uns que desacredita que um dia nóis estoura Mas vou na maciota em busca da minha vitória Mas vou na maciota em busca da minha vitória Mas vou na maciota, é... Quando eu tiver tudo pesadão Cortando vários kit em cima do foguetão Você vai lembrar de tudo que me fez Sofri muito por você, agora chegou sua vez Quando eu tiver todo pesadão Cortando vários kit em cima do foguetão Vários vão querer colar, forçando simpatia Mas eu sei quem tá comigo, somando no dia a dia Mas eu sei quem tá comigo, e na mesma sintonia Mas eu sei quem tá comigo, nos meus progressos de vida Eu nasci em um berço de ouro, mesmo assim eu sou abençoado Minha família sempre me ensinou o que é certo e o errado Tô na minha correria, em busca da vida boa Construir minha família e dar orgulho pra coroa Vários pilantra tenta atrasar, mas não arruma nada Que eu sou blindadão por Deus, tô firme e forte na batalha Tem uns que desacreditam que um dia nóis estoura Mas vou na maciota em busca da minha vitória Mas vou na maciota em busca da minha vitória Mas vou na maciota, é... Quando eu tiver todo pesadão Cortando vários kit em cima do foguetão Você vai lembrar de tudo que me fez Sofri muito por você, agora chegou sua vez Quando eu tiver todo pesadão Cortando vários kit em cima do foguetão Vários vão querer colar, forçando simpatia Mas eu sei quem tá comigo, somando no dia a dia Mas eu sei quem tá comigo, e na mesma sintonia Mas eu sei quem tá comigo, nos meus progressos de vida Ixi, DJ J.R. no beat Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau